Seja bem-vindo ao estande da Márcio Torres Fotografias. Hoje nós tivemos uma noite maravilhosa e eu convido você para estar junto conosco no dia de hoje a partir das 17 horas na Sapt. Venha nos visitar e conhecer o que há de melhor para o seu casamento, sua festa de 15 anos e formaturas. Estou esperando por você. Venha tomar um espumante conosco e conhecer o que há de mais moderno e mais elegante em álbuns de casamento. Márcio Torres 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 Márcio Torres